Música Música Bom pessoal, continuamos com o nosso must, direto aqui do Shopping Moda News. Shopping Posada, trazendo um pouquinho do sucesso que esse Shopping tem feito aqui na Maraponga. Sempre oferecendo produtos de grandes grifes, de grandes marcas para você, revendedora, para você que gosta de revender um produto bacana e de qualidade. Mas, para falar um pouco de produtos, para falar um pouco das grandes grifes aqui do Moda News, nós vamos falar agora com o Edson Dias, ele que é corretor de moda. Que veio prestigiar também o aniversário de quatro anos do Shopping Moda News. E o meu querido Ulisse Moreira. Me conta como está sendo para você poder estar nessa grande parceria com o Shopping Moda News, trazendo sempre os maiores compradores, distribuidores e revendedores para buscar o seu produto aqui no Shopping Moda News. Primeiro, Raida, parabenizar a sua presença aqui. É muito bom ter você como parceiro, tanto do Ulisses como de todo o setor de moda cearense. A gente sabe que você é uma pessoa no cenário nacional, faz a diferença para a gente. Então, ter o Ulisses como parceiro, o corretor de moda e o Shopping Moda News, é muito importante. O Ulisses foi um cara que, desde o início, eu particularmente apostei. E hoje é uma realidade. O Shopping Moda News hoje comporta as maiores grifes do Ceará. A gente, sem dúvida, pode falar que as maiores grifes do Fortaleza estão aqui. A gente, sem dúvida, pode falar que as maiores grifes do Fortaleza estão aqui. E o corretor de moda é uma peça fundamental, muito importante nesse elo, entre o cliente e o lojista. A gente faz a parceria, faz toda a assessoria do cliente para o lojista. O lojista tem essa parceria através do nosso sindicato, que é o Sindicato de Moda de Fortaleza. Sindicato de Corretores de Moda de Fortaleza. Então, assim, o lojista tem interesse em ter o corretor na loja dele. E o Ulisses, como é um cara inteligente, um empresário de visão, ele trouxe o corretor e agregou valor ao shopping dele. Trouxe o corretor, trabalha com seriedade, disponibiliza a pousada aqui para a gente. A gente tem uma parceria muito importante aqui. Um detalhe interessante, que temos uma pousada que nós vamos trazer umas imagens realmente top para quem vem buscar o seu produto. Top. Isso mesmo. Então, o Ulisses disponibiliza essa parceria através também da pousada para a gente. Nós, para os nossos clientes, a gente tem um preço diferenciado. Ele abre essa cartela para a gente. Então, assim, eu parabenizo o shopping pelos quatro anos, o Ulisses como aniversariante e todo o setor ganha com isso. Tchau. 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 Me fala, grandes marcas você tem aqui no shopping. Vamos passar um pouquinho para quem está em casa, quem queira vir buscar o seu produto para revender, distribuir, levar para a sua cidade. Verdade, Raidá. Você é vendedor que quiser conferir as nossas marcas. Nós temos aqui a Dribled, Chocoguel, Farrache, Dona Pathy, Interrogue, Linda Miss, Mulher Talentosa, Loli Love, Danuta, Chiqui Alê, Lude, Pink.com, Lebele. São tantas marcas, Raidá. E hoje aqui, além das nossas marcas, Raidá, hoje nós contamos aqui com o restaurante, com o clínico odontológico, a Expresso Sorriso e nós temos a nossa pousada, né? Vamos falar da pousada, eu quero mostrar umas imagens. Você tem uma pousada de qualidade, um preço especialíssimo para o comprador que vem aqui no seu shopping, né? Verdade, Raidá. Com muita satisfação, né? Que eu posso dizer que hoje nós temos a melhor pousada da Maraponga, é aqui no nosso shopping, né? São 25 apartamentos, todos com ar-condicionado, TV, camas de primeiríssima qualidade, como podem estar conferindo nas imagens, é de primeira qualidade. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.